Decidi fazer enfermagem porque eu sempre gostei de cuidar das pessoas e foi na ETM que eu consegui aprimorar a minha vocação. Hoje eu procuro dar o meu melhor a cada paciente. Posso dizer que estou realizada profissionalmente e feliz. Na Ranner nos preocupamos com o bem-estar de cada aluno. Por isso investimos em atendimento e qualidade. Trazendo tendências e novidades para você. Ranner Mogi. Olá amigos da TV Full Red. Eu sou o Gil Fuentes e vou comemorar 23 anos de colunismo social no dia 21 de setembro, a partir do meio-dia, com mais uma feijoada minha na cidade de Suzano. Mulata, pagode, feijoada, muita animação no lasso da G2 Construtora. Eu espero você. Quero parabenizar o DJ Boca pelo sucesso da festa, Dancing Days, sucesso total, casa lotada. É isso aí, parabéns. Meu, todo ano eu estou aqui com o Boca, junto, patrocinando, curtindo. Só de passagens aqui, mas essa eu aconselho. E agora o Dance Days vai começar a trazer atrações internacionais. E eu quero agradecer a minha mulher, a todo mundo lá de casa, aos telespectadores, nossos clientes, amigos, o Ivo Filho, a Demir Sten, todos os programas de televisão, inclusive a TV Full Red. É de, né, que curta uma festa com dancidez. Valeu! Eu estou aqui para apreciar essa festa maravilhosa e curtir o W, que marcou, assim como a minha fase dos anos 80, acredito que é a fase dos anos 80 de muita gente. Música 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 Quero agradecer a presença de todo mundo aqui hoje. Música 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 Música